Tudo depende de mim. Eu tenho que acreditar, sabe? Eu tenho que ser forte e resiliente para aguentar as pancadas em relação a, sabe, a minha jornada, em relação aos meus projetos de vida, em relação às coisas que eu quero realizar na minha vida. Sim, eu tenho que ter essa percepção, né? Eu tenho que ter essa percepção de que não existe a estabilidade, de que as coisas, elas não são fáceis, tá? Tito, mas poxa, mas você tá falando de uma forma tão assim. Talvez porque esse seja o meu perfil, né? Que é um perfil empreendedor, um perfil de quem tem empresa, um perfil de quem já atuou como consultoria empresarial em centenas de empresas pelo Brasil há 20 anos. Então, vendo as coisas, né? Vendo a realidade e tendo o pé no chão, mas sempre com o olho no objetivo que quer alcançar e sabendo de forma muito mais madura, estratégica, paciente, positiva e articulada lidar com as objeções para chegar nos objetivos.